Perto das duas e meia da manhã de hoje, na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Eles têm algumas imagens aí para mostrar para vocês, depois dessa tentativa frustrada de assalto desses bandidos na BR-116. É um ônibus de passageiro que tinha saído de São Paulo, estava indo em direção a Brusque, em Santa Catarina, quando, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus foi abordado por um carro branco, com os bandidos dentro. Um dos bandidos entrou no ônibus e conseguiu, inclusive, acessar a área do motorista. Dois bandidos subiram para o segundo andar do ônibus e começaram a recolher pertences dos passageiros, celulares, carteira e colocar tudo dentro de uma mochila, de acordo com o relato dos próprios passageiros. Outro bandido foi para a parte de baixo do ônibus, onde tinham mais passageiros, aqueles ônibus de dois andares. Só que nessa parte de baixo, assentos lentos, havia um passageiro que estava armado e ele reagiu ao assalto, atirando neste bandido. E acabou, esse bandido acabou morrendo na hora, dentro do ônibus mesmo. Outro bandido também foi atingido e morreu no local. O terceiro, que estava dentro do ônibus, acabou se desesperando com a situação e pulou a janela do ônibus. Só que ele foi atropelado na rodovia e também morreu no local dessa ocorrência. Os passageiros relataram que um dos bandidos chegou, inclusive, a se esconder no banheiro depois que ouviu os barulhos de tiro. Foi uma confusão enorme, um momento de pânico desses passageiros que estavam viajando de São Paulo para Santa Catarina, apenas de passagem pelo Paraná, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O passageiro que estava armado e reagiu ao assalto foi levado para ser ouvido pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, ele tinha pote de arma na modalidade de colecionador, atirador e caçador e está prestando esclarecimentos, então, para a Polícia Rodoviária Federal. Ele foi ouvido na delegacia e liberado. Os outros passageiros seguiram viagem.